E aí Cambodí Youtube Tentar pegar a Sasaki agora Oeeeeee Passou direto ali velho A Tuma empina aqui, tá ligado? Pegar um cara que empina E aí? E o Sasa vem aí Lá vem o Sasa lá embaixo Sasa aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei E aí Pegar mais uma volta dele aí E aí E aí Vê se a gente fez mais alguma empinada aí também Olha Eduardo Vee nào Veed is Aqui não dá pra perceber mas a roda Nesse trecho aqui A roda levanta um pouco É, esse cara levanta mesmo E agora não levantou muito não. Olha o Sasai. Que leve. Valeu galera. Agora eu vou bater foto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.